O programa Caminho da Universidade tem a satisfação de receber a cabo Eliane Cristina de Matos. Ela que pertence ao 27º Batalhão Heróis do Contestado, aqui de Porzeona Vitória, que pertence à Polícia Militar do Paraná. Ela também tem a função de comunicação social do batalhão e também comunicação social do projeto Maria da Penha. Com certeza vai ser muito produtivo o nosso bate-papo. Minha caro cabo Eliane Cristina de Matos, uma satisfação de receber você no programa Caminho da Universidade, da TV Mil, que é afilhada à TV Cultura do Brasil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor. Olá, povo de casa. Hoje eu estou aqui para trazer algumas informações para vocês sobre a Patrulha Maria da Penha e também sobre o Agosto Lilás, que muita gente ainda não sabe qual o motivo do Agosto Lilás. Muito bem. E a satisfação é toda nossa. A gente já se conhece de anos através do Proérbia, Patrulha Escolar, outras atividades desenvolvidas aonde diz respeito à jurisdição do 27º Batalhão. E você sempre com esse cuidado nas relações com as mulheres, alunos, alunas, diretores e professores de escola. Então, você tem, assim, conhecimento, uma vivência enorme e sabe da importância em relação a este mês de graça. Minha cara, Cabo Cristina, nos fale das atividades da Patrulha Maria da Penha. Eu falei projeto, mas não deixe de ser um projeto. Com certeza. Foi gentileza. Então, as nossas atividades hoje no Batalhão, elas ficam no acompanhamento das mulheres com medida protetiva. Nós fazemos ela uma vez por semana, é enviado um relatório para o nosso CRPE e a gente tem o acompanhamento dessas mulheres. É um trabalho feito junto com a Delegacia da Mulher. Muito bem. Eu sei que o aspirante Coutinho, que responde exatamente pelo projeto, vamos chamar assim, Maria da Penha. Você é uma das pessoas que está à frente desse trabalho, Cabo Cristina, juntamente com a Cabo Caral. Qual é exatamente a função de vocês? Eu sei que responde o aspirante Coutinho, mas quem entra realmente no dia a dia são vocês. Nos fale um pouco desse dia a dia, da função, como se trabalha este eixo para atendimento, em especial às mulheres. Por gentileza. Então, professor, o aspirante Coutinho é o responsável pela Patrulha Maria da Penha. Então, qualquer situação, qualquer outro agendamento de alguma coisa, ele vai resolver. Nós, eu e a Cabo Carla, nós trabalhamos na rua. Então, o que a gente faz? O atendimento das mulheres com as medidas protetivas. Então, nós vamos até a Delegacia da Mulher, pegamos as medidas protetivas, vemos a ciência dos autores, porque se eles não estiverem cientes, não tem como a gente fazer essa visita. Posteriormente, vamos até a casa dessas mulheres e batemos um papo com ela. Perguntamos como que está a situação, se ele não voltou a perturbar ou a incomodá-la, seja por mensagem, seja passando na frente da casa. E a gente dá todas as orientações e um suporte para ela, para essa vítima, dizendo que ela tem com quem contar, seja com a Polícia Militar ou com a Delegacia da Mulher. Essa mulher se sente mais segura com a presença de vocês, se sente mais confiante, não usa aquele chavão popular, não vai dar em nada. Principalmente porque recebe constantemente esta pressão psicológica do agressor, do transgressor, daquele que não está desempenhando o papel de um verdadeiro marido, ou dentro das funções de um homem responsável que zela pela família. Família é o conjunto das pessoas, a esposa, filhos, enfim, se a sogra mora junto, todos fazem parte da família. Nos fale sobre isso. Então, as mulheres ficam muito agradecidas, elas se sentem acolhidas quando a viatura da Patrulha Maria da Penha chega lá. Até porque a nossa viatura é plotada, Patrulha Maria da Penha, justamente para isso. Para que a mulher já se sinta acolhida, sabendo que tem alguém que ela pode confiar. Então, quando a gente chega lá, elas ficam muito agradecidas, quando a gente sai, elas agradecem, obrigada por ter vindo, e estão sempre pedindo alguma informação, alguma orientação, que às vezes elas não teriam como saber. E a gente chega lá e consegue dar essa orientação e elas ficam tranquilas. Elas sabem que elas podem contar com a gente, porque a polícia está lá fazendo esse patrulhamento preventivo, e orientando elas de alguma forma. Quando a gente não consegue ir, que não encontra elas, às vezes, na casa, a gente liga. A gente tem o telefone, tem o contato, a gente liga para saber se está tudo bem, e se está tudo tranquilo, perfeito. No caso, já fica aquela orientação de qualquer pressão, pelo, no caso, marido, ou seja quem for, porque às vezes é um namorado, às vezes é alguém que é um psicopata, que coloca na cabeça, que tem poder sobre aquela mulher, seja quem for. Ela recebe essa orientação como realmente entrar em contato e fazer a denúncia, ou dizer da perseguição que está sofrendo. Isso. Até porque algumas medidas protetivas não são de marido e mulher. Muitas vezes é de mãe contra filho, ou neto, ou irmão. Então, a gente sempre orienta. No caso que a pessoa que tem a medida e o cara, ou o rapaz, ou o agressor, vamos dizer assim, esteja rondando a casa, ela tem que fazer o contato diretamente no 90, porque essa situação vai dar um flagrante, porque ele estará descumprindo a medida protetiva. Outras formas, por exemplo, ameaças via celular, mensagem ou redes sociais, a gente orienta que ela tire um print dessa situação, dessas mensagens, e encaminha até a delegacia da mulher. Porque aí a delegacia vai estar anexando o processo, e isso pode entrar como um descumprimento da medida protetiva. Gostei de algo que se colocou. Não é somente o namorado, o ex-marido, o marido, mas sim em relação aos próprios familiares, devido às vezes à questão de uso de drogas ilícitas, possam situações junto à avó, à mãe, à tia, enfim, até as vizinhas. Isso é comum, Cabo Cristina? Infelizmente sim, professora. Infelizmente, como o senhor colocou, a droga vem tomando conta, infelizmente, e isso faz com que as pessoas fiquem mais agressivas. Aí, muitas vezes, não tem o dinheiro para conseguir essa droga, para sustentar o vício, ela acaba partindo para cima das pessoas de casa, porque as pessoas deem dinheiro para ela ir sustentar esse vício, e aí começa todo aquele ciclo de agressão. Então, a violência doméstica está dentro do âmbito familiar. Então, às vezes, não pode ser só entre o homem e a mulher, mas também pai e filho, irmãos. Então, isso acontece devido justamente ao uso da droga e do álcool também. O álcool também é um potencializador da violência, a gente sabe disso. É interessante. Atrás de tragédias, se nós analisarmos, eu fiz parte do grupo de jurados, tanto por ter na vitória, está sempre a presença, como diz o Caboclo, da Mardita, o álcool sempre presente. Alguns tomam, ficam alegres, descontraídos, e vivem felizes, sem incomodar. Às vezes, fica um pouquinho sarda, né? Outros querem resolver todos os problemas, suas frustrações, seus traumas. Quer dizer, lamentavelmente, ainda que no Brasil, devido à questão econômica, é lícito. Mas, cada um tem que ter a consciência, o que é realmente lícito para ele, o que realmente faz bem. E, só uma secção dessa pressão ainda, Cabo Cristina, a gente percebe que, seja quem for a pessoa, ela vai descapitalizando a família. É duro, eu sempre digo, ser pai e ser mãe, ser um responsável, é duro, porque você, muitas vezes, não sabe até onde vai a questão da razão e do coração. E tenha certeza que, infelizmente, quando se age pelo coração, está passando a mão na cabeça, e se cria um paternalismo. Mil vezes, que chorem, que sofram, que sejam dez minutos de angústia e sofrimento, mas que a pessoa perceba de que este não é o caminho. É possível as pessoas da vanha estarem preparadas? Ou, nesse projeto, vocês têm todas essas orientações, como dizer não, como segurança? Então, é complicado, porque isso depende muito da pessoa, né? A pessoa querer, a pessoa saber dos seus limites, saber que não tem como. Mas, claro, muitos já conseguiram sair desse vício, conseguiram se livrar desse mal, e hoje vivem uma vida normal, tranquila, trabalho, né? Sem toda aquela história de violência lá atrás. Muito bem. Então, há uma esperança. Há uma esperança, com certeza. Principalmente quando a pessoa quer. O maior problema é relutar, vamos dizer que convencer, mas a pessoa tomar consciência de que o único caminho para que a pessoa seja feliz e viver bem e valorizar o próximo é realmente abandonando essas coisas que são terríveis. Minha caro cabo Eliane Cristina de Matos, eu vou lhe questionar o seguinte, o que é esse tal de meslinás? Mas você vai responder no segundo bloco. Tudo bem? Tudo bem. Ok? Legal. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade, e hoje, esse é presente para todas as mulheres, ou seja, quem for que sofre realmente perseguição, que sofre pressão psicológica, violência física, enfim, aquilo que ninguém merece. A cabo Cristina está nos colocando a importância da Patrulha Maria da Penha, aqui do 27º Batalhão, que é muito bem comandado pelo nosso Tenente Coronel Balbito. É rapidinho, já retornamos. O programa Caminho da Universidade está retornando exatamente com a cabo Eliane Cristina de Matos, ela que está nos falando sobre a importância do mês de agosto, mês de nós. Minha caro Cabo Cristina, o tempo passa rápido, e você está cheio de conteúdo, está muito bem preparado você, a Carla, o aspirante Coutinho, sob o comando do nosso Tenente Coronel Balbino. Afinal, somos o 27º Batalhão, heróis do Contestado. Eu lhe questionei, no final do primeiro bloco, o que é o mês de agosto e por que ele se chama Lilás. Por gentileza. Então, professor, o agosto Lilás, ele é baseado na Lei Maria da Penha, um mês de conscientização da população no enfrentamento e na prevenção da violência contra a mulher. Então, é o momento que a gente faz muitas palestras, a gente orienta, para que a mulher, aquela mulher que vive em situação de violência doméstica, tenha a coragem de fazer a denúncia. Então, a gente expõe ali os meios que ela vai conseguir fazer a denúncia, com quem ela pode falar. Então, o agosto Lilás é para isso. É um mês de conscientização na prevenção e enfrentamento contra a violência à mulher. Tudo bem. Então, é um mês que oficializa toda e qualquer ação contra a mulher. Mas, esse agosto diz que tem 12 meses, né? Porque ele prevalece apenas para despertar e dizer você tem direito, você é um ser humano, você é uma criatura divina que merece o maior respeito de todos. Todos aqueles que têm a capacidade em relação à empatia e coloca em prática o humanismo e a questão da espiritualidade. Porque se nós não temos esta capacidade, não sei o que nós estamos fazendo nessa terra. Se eu não conseguir ser um instrumento de transformação, eu não posso ser um instrumento do mal. Com certeza. Legal. Então, é um mês de agosto e ele permanece por 12 meses. Minha cara, Cabo Cristina, eu já ouvi falar várias vezes sobre o botão do pânico. Para que serve e quem pode fazer uso do botão do pânico? Porque é algo que todo mundo ouve falar, mas não sabe os passos de forma correta para que seja acionado. Por gentileza. Então, o botão do pânico, ele é um link, um link que é disponibilizado pelo judiciário após ele ter conhecimento e saber da necessidade que a vítima tem desse aplicativo, desse botão do pânico. Esse pedido, a vítima pode fazer diretamente no fórum ou na delegacia da mulher. Após ela fazer esse pedido, vai passar pelo judiciário que vai analisar a necessidade que ela precise desse botão e vai disponibilizar um link para ela. Com esse link, a mulher, a vítima, vai ter que baixar o aplicativo da Polícia Militar 190 PMPR, vai logar com os seus dados pessoais dentro desse aplicativo e, posteriormente, já vai aparecer lá um ícone, uma setinha vermelha que é do botão do pânico. Quando ela necessitar usar, utilizar esse botão do pânico, ela só vai arrastar para o lado aquele botãozinho vermelho e ele já vai acionar e vai cair diretamente na nossa central. Quando ela arrasta aquele botão, vai aparecer uma tela solicitando o nome do autor. Após isso, a nossa central já tem conhecimento dessa chamada de violência doméstica, vai dar a localização dela exata. Então, a gente sempre orienta quando a mulher acionar o botão, ela que não deixe o celular, caso ela precise sair de casa correndo, ela vai com o celular, porque a viatura vai na localização desse celular que acionou o botão. Então, é importante que ela leve esse celular. Então, a viatura vai nessa localização. Esse aplicativo também salva 60 segundos de áudio. Então, se porventura ela estiver sofrendo algum tipo de ameaça ou ele estiver quebrando tudo dentro de casa, gritando, vai gravar 60 segundos e enviar também para a nossa central. Aí, a viatura já vai estar munido dessas informações e deslocando para o endereço que ela solicitou. Calma Cristina, é comum o uso ou enfim, como é que está, digamos, esta frequência do uso? porque o que você acabou de colocar, eu particularmente desconhecia do funcionamento. E, às vezes, tem pessoas que não têm a mínima ideia em relação a lidar com o celular. Como é que você tem recebido essa denúncia através do botão do pânico? Tem funcionado? Então, já tivemos aqui na cidade que eu lembro dois acionamentos. Infelizmente, um acionamento não foi por violência doméstica. Ela acabou precisando da viatura e acionou o botão do pânico. A gente foi lá e orientou ela que, para esses casos, é importante que acione o 190, não a situação do botão do pânico porque aí a gente vai com muito mais brevidade, muito mais preocupado, preparado, porque você sabe que a mulher pode estar em perigo. E outra, uma mulher acionou realmente o botão, ela precisava porque o autor, o ex dela, havia invadido a casa e aquele dia ele foi preso novamente, mas então tivemos dois acionamentos. As pessoas que estão nos acompanhando, se precisar de uma orientação assim, mais detalhada em relação com o usar o botão do pânico, utilizam o telefone para essa orientação, vocês mesmos da Patrulha, Maria da Penha, dão essas orientações, como é que funciona? Então, a gente sempre orienta a mulher que precisa, porque muitas vezes as mulheres elas não conseguem, como o professor colocou, lidar com o celular, ou baixar esse aplicativo, logar os dados delas lá, então a gente orienta que ela vá até a delegacia da mulher, lá as meninas estão prontamente lá para ajudar, elas vão conseguir orientar, vão conseguir baixar o aplicativo, instalar certinho e deixar funcionando. Então, a gente sempre orienta, não conseguiu instalar, não conseguiu utilizar, vai até a delegacia da mulher que as meninas ajudam lá. poxa, quer dizer, sempre estão sendo orientadas com segurança e com aquela firmeza de que realmente a Patrulha Maria da Penha está em defesa daquela que está recebendo qualquer pressão. bom, eu sei que há projetos, uma série de coisas que há em desenvolvimento, não é só aquilo que você nos colocou, mas vocês têm parcerias com instituições que realmente criam toda esta rede em prol de combater a violência contra a mulher. nos falem desses projetos, desse desenvolvimento, enfim, dessas ações que muitas vezes nós até desconhecemos as parcerias com ensino superior, com promotoria, com juizado, com delegados e delegacia da mulher. Por gentileza. Então, hoje eu faço parte da Comissão Regional de Enfrentamento às Violências, então são várias pessoas que trabalham ali no combate às violências. Além disso, eu faço algumas palestras quando as escolas solicitam ou algumas outras outros locais pedem, né, para que a gente faça essas orientações, eu costumo fazer essas palestras. A gente também participa de um projeto do fórum, o Censo, juntamente com a Unespar, que é o projeto Travessias, onde eles trabalham com os autores, né, da violência doméstica, mas é um trabalho voltado para eles, né, para um curso que eles... Achei interessante o que você colocou, Cabo Cricina. É trabalhado com aqueles que foram, são, foram os protagonistas da violência. Bem interessante, inteligente isso. Nos coloque em detalhes. Me chamou a atenção para o Civaló. Então, é um trabalho voltado para eles, um curso que eles têm que participar com várias pessoas que vão palestrar para eles, né, orientar. e uma das falas é da Patrulha Maria da Penha. Então, a gente chega lá não para julgar, até porque o que eles fizeram já está sendo julgado, eles já vão receber, né, o que eles... A punição, digamos assim, pelo que aconteceu. Então, nós estamos lá para orientar, para mostrar que a violência não vai levar a nada, que eles têm que colocar na cabeça que a próxima vez para isso não acontecer. Então, é um projeto bem interessante. É um projeto também que nós, da Patrulha Maria da Penha, queremos colocar em prática também, mas aí um projeto da Polícia Militar voltada para esses... para os autores, né, para a gente trabalhar com eles, com palestras, com orientações, com visitas também, porque muitas vezes alguns deles foi a primeira vez que aconteceu, foi alguma coisa, uma situação assim que não era o normal, talvez faltou uma orientação, faltou alguém conversar, alguém dar esse ombro amigo e também conversar e explicar. Então, o nosso projeto com a Patrulha Maria da Penha também é trabalhar com o autor. E dentre esses outros projetos, nós também queremos montar a equipe específica Patrulha Maria da Penha, porque hoje nós trabalhamos apenas uma vez por semana no atendimento das mulheres e com algumas outras palestras que surgem. Mas, mais para o final do ano, a gente quer montar a equipe específica, que vai dar atendimento para os municípios pertencentes ao batalhão, fazendo atendimento das mulheres lá, palestras em escolas, palestras nesses outros municípios, esse projeto com os autores e várias outras situações que a gente quer fazer com que a Patrulha Maria da Penha apareça de uma forma mais positiva, que as mulheres se sintam acolhidas, a gente quer ver se consegue montar uma sala dentro do batalhão para estar atendendo essas mulheres que às vezes precisam fazer qualquer tipo de dúvida, ou a gente orientar, ou a gente até acolher essa mulher, porque muitas delas não se sentem dentro do ciclo da violência doméstica, não conseguem enxergar que elas estão vivendo violência doméstica. Talvez, tendo um lugar onde a gente possa trazer, conversar, orientar, explicar algumas coisas, elas consigam fazer a denúncia e se livrar desse ciclo da violência doméstica. Muito bem, então, prometem muito esse belo projeto que hoje, uma vez por semana, e será diariamente, mensalmente e anualmente. Com certeza, vai melhorar muito. Mais uma perguntinha, vocês têm já um feedback em relação aos protagonistas, aqueles que realmente provocaram a situação? Já tem algum resultado em relação a esses momentos, aonde eles ficam frente a frente com a realidade? Já tem um retorno de alguns? Então, a gente percebe lá no dia que a gente vai participar dessas falas, assim, que eles ficam um pouco receiosos, não querem falar muito e tal. Outros já não, outros já demonstram que não realmente é uma coisa legal que a gente está participando, nós erramos mesmo, pretendemos não fazer novamente e tal, mas assim, muito diretamente não, a gente não tem ainda aquela coisa assim, vai acontecer e tal, mas alguns a gente consegue perceber. Eu tenho uma frase que eu sempre coloco e não me canso de dizer, que só cresce na vida quem tem a humildade, a capacidade de reconhecer suas falhas, seus regros e suas limitações. Aquele que não tem essa capacidade, continua dando murro em ponta de faca, até acordar. muito bem, minha cara, Cabo Cristiano, estamos finalizando e nós precisamos aqui dizer a você muito obrigado em nome de toda essa equipe maravilhosa da TV Mil que me acompanha, que hoje tiveram o privilégio de conhecê-la e sentir a importância que a mulher tem junto à patrulha Maria da Penha e que existe realmente um porto seguro para que elas possam atracar a sua navegação da vida. Tudo bem? Então, por gentileza, a sua mensagem, em especial às mulheres, enfim, fique à vontade, pode se dirigir ao nosso público. Então, as mulheres, você que de repente sofre algum tipo de violência, que você não entenda que isso seja uma violência doméstica, seja ela psicológica, patrimonial. Se você tem esse medo da denúncia, não fique. Saiba que tem uma equipe que vai te dar um auxílio, que vai te orientar, que vai te acolher. A gente sempre diz, você é mulher vítima, você não está sozinha. A partir do momento que você fizer a denúncia, vai ter muita gente do teu lado te ajudando, te apoiando e orientando. Então, assim, sofreu qualquer situação, qualquer mínimo que você perceba que não é o normal, peça ajuda, peça orientação, porque você, às vezes, pode estar se livrando ou tirando do caminho alguém que vai te fazer um mal maior lá na frente. Muito bem. Bom, disso é você, em nome de toda a equipe. Deixamos aqui um abraço ao aspirante Coutinho, que responde pelo projeto Maria da Penha, chama assim, e também ao PMP. E também um abraço, realmente, assim, de consideração pelo nosso comandante, o Tenente Coronel Balbino, que sempre tem nos atendido com a maior precisão e respeito. Na imprensa, nós temos que ser, realmente, um braço auxiliar para promover justiça e dignidade de vida. Minha cara, Cristina, eu tenho colocado semanalmente o seguinte, que não existe problema sem solução, quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana. a próxima semana.